Você tem um bom senso de humor. Eu preciso da sua presença. Você é muito gentil. Você é muito gentil. Eu gosto da sua determinação. Eu gosto da sua determinação. Está um dia quente. Está um dia quente. Você tem uma ética de trabalho. Você tem uma ética de trabalho. Eu preciso do seu conforto. Eu preciso do seu conforto. Você é muito competente. Você é muito competente. Eu gosto da sua positividade. Eu gosto da sua positividade. É um dia chuvoso. É um dia chuvoso. Tu tens um grande coração. Tu tens um grande coração. Eu preciso da sua confiança. Eu preciso da sua confiança. É uma boa caminhada. É uma boa caminhada. É uma boa caminhada. Você é muito generoso. Você é muito generoso. Eu gosto de sua visão. Eu gosto de sua visão. É um dia de neve. É um dia de neve. Você tem uma mente aberta. Você tem uma mente aberta. Eu preciso da sua paciência. Eu preciso da sua paciência. É uma praia linda. É uma praia linda. Você é muito empático. Você é muito empático. É um dia nublado. É um dia nublado. Você tem uma bela alma artística. Você tem uma bela alma artística. Eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso da sua sabedoria. É uma bela obra de arte. É uma bela obra de arte. Você é muito respeitoso. Você é muito respeitoso. Eu amo sua autoconfiança. Eu amo sua autoconfiança. É um dia agradável. É um dia agradável. Você tem uma bela voz. Você tem uma bela voz. Você é muito honesto. Eu amo o seu impulso para o sucesso. Eu amo o seu impulso para o sucesso. É um dia ensolarado. É um dia ensolarado. Você tem uma energia linda. Você tem uma energia linda. Preciso da sua cooperação. Preciso da sua cooperação. É uma linda noite estrelada. É uma linda noite estrelada. Você é muito inspirador. Você é muito inspirador. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Você é legal. Você é legal. É melhor. É melhor. É melhor. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto de você. Gosto de você. Vamos. 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 É possível. É possível. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. É legal. É legal. Você é incrível. 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 Estou com sorte. Você é corajoso. Você é corajoso.